Eu quero trocar uma ideia com vocês em relação a motos de baixa cilindrada e viagens, viagens longas. O que seria viagem longa, tio Chico? Eu considero uma viagem longa acima de 200 quilômetros, porque 300 quilômetros já é um chãozinho bom. 200 quilômetros é ali. Geralmente algumas cidades, que a gente fala próximo, 100 quilômetros, 200 quilômetros, até 200 quilômetros, a gente já tem entendimento de proximidade. Passou dos 200 quilômetros, a gente já começa a... não é perto. Então eu vou considerar viagem longa acima dos 200 quilômetros. Tem gente que vai dizer, não, tio Chico, isso aí eu faço com a mão nas costas. Mas vocês entenderam o ponto que eu quero chegar, porque eu quero pelo menos delimitar o que é viagem longa e viagem curta. Dito isso, eu preciso fazer um corte desse meu editorial para poder me fazer entender e vocês me entendam, essa é a palavra que eu quero me expressar, em relação ao meu posicionamento de não indicar motos de baixa cilindrada para viagens. O brasileiro, claro que vai ter gente que não concorda comigo, está tudo certo, tá gente? Eu não sou o dono da verdade, mas uma coisa que eu aprendi nesses anos, sendo produtor de conteúdo, criador de conteúdo, e de certa forma influenciando as pessoas, é a responsabilidade que eu tenho com pessoas que estão entrando no motociclismo e pessoas que já estão no motociclismo. Porque eu sei o poder que essa plataforma tem de influenciar pessoas. Eu não falo nem o meu poder, eu falo o poder da plataforma. Porque eu também sou influenciado por outros influenciadores. Eu sou influenciado por vários canais que eu amo, que eu tenho um consumo constante de material. Eu compro aparelhos, eu já comprei moto, porque parceiros aqui de canais aqui da plataforma que falam de motos, já validaram motos. Tem moto que eu comprei porque eu vi canais falando dessa moto. Eu vou citar algumas motos que eu tenho, pelo menos duas, que eu comprei porque eu assisti muito conteúdo. A Vestron 650, que eu assisti muito conteúdo e que foi validado. E mesmo eu sabendo da qualidade da moto, eu conhecendo há muitos anos. Mas eu, claro que eu queria ouvir a opinião de outras pessoas. E principalmente, a moto que mais me fez consumir conteúdo e tomar a decisão foi a Iron 1200, a Harley. Porque eu tinha uma heritage. Eu tinha uma heritage, galera. Eu tinha uma heritage completa, completaça. Impecável. E eu queria fazer o downgrade. Foi intencional mesmo. Eu não queria ficar com aquele trambolho. Era uma moto muito grande e eu não conseguia... Na época, eu trabalhava ainda batendo ponto, né, CLT. Eu não tinha tanto tempo assim pra viajar. Então, eu queria uma moto mais prática. Então, eu tô contextualizando pra vocês entenderem. Eu faço consumo de gadgets, de eletrônicos, muito influenciado por outros canais. Então, eu preciso contextualizar pra vocês entenderem que o influenciador também é influenciado. Então, eu sei da minha responsabilidade pra com vocês. E quando eu não indico uma moto de baixa cilindrada pra viagens, é pra uma questão de segurança. Não é uma imposição porque eu não posso impor nada pra ninguém. Mas eu preciso deixar claro usando argumentos que eu vou dar agora aqui. Do porquê não se deve viajar com uma moto de baixa cilindrada. Tio Chico, o que é uma moto de baixa cilindrada com menos... E aí eu preciso fazer algumas observações. Com menos de 20 cavalos. E com uma relação peso-potência, mesmo tendo 20 cavalos... Olha quantas condicionais, né? Mesmo que tenha 20 cavalos, com uma relação peso-potência ruim. Com a exemplo da Meteoro 350. Eu vou contextualizar. Por que, tio Chico, 20 cavalos? Por que a FZ25 tem 21? Dá pra viajar. Eu já vi vídeos dos caras viajando. E dá pra viajar solo, né? Com garupa já começa a ficar complicado. Mas viagem solo... E tudo isso aqui que eu tô falando é viagem solo. Uma pessoa. Tá? Moto de baixa cilindrada. Duas pessoas já complica. Tá? Já complica. E eu vou explicar o porquê também. Então, moto de 21 cavalos, que é a FZ25. E aí, passando disso, você vai pra Twister 250, XRE 300. Enfim, todas essas motos aí, acima de 20 cavalos. No caso da Meteoro 350, como eu já disse pra vocês, tem 20 cavalos. Mas a relação peso-potência é ruim. Sim, porque ela pesa mais de 200 quilos em ordem de marcha. Ela toda completa, com todos os fluidos, ela pesa muito mais de 200 quilos. Então, esse motor de 20 cavalos, ele não empurra bem. Principalmente quando há uma necessidade de uma ultrapassagem de emergência. Ou uma retomada. Enfim, é um motor que, mesmo com uma pessoa, eu já testei, tá? Já testei tanto na Classic, em viagem, não gostei. Já testei a Meteoro em viagem, não gostei. E percebi que são motos mais pra uso urbano. Mas é a minha opinião. E deixando tudo isso aqui que eu tô falando, é a minha opinião. E não é a verdade absoluta. Cada um tem a sua opinião. Mas eu quero argumentar. E deixar aqui os meus pontos. E como eu estou contextualizando tudo. Então eu já vi muita gente viajando de phaser. E tranquilo. Porque é uma moto que tem uma relação peso-potência muito boa. E aí eu vejo uma galera fazendo esse tipo de comentário que eu li hoje. No vídeo que eu citei a Royal. Que eu disse quais os motivos pra se comprar uma Royal. Qual o propósito de se comprar uma Royal. Mas enfim. Eu vi o comentário desse inscrito. O Espectador. Porque eu não sei se é meu inscrito. E ele disse o seguinte. Abre aspas. Cara. A melhor moto é a que você pode ter. Tem bruto aí indo pra Ushuaia com uma cinquentinha. Siga as leis de trânsito. Se equipe. E só vai. Para de sofrer com cilindradas. Peso. Potência. Fecha aspas. Esse é o tipo do cara raiz, né? Mas é o tipo do cara raiz. Que nunca fez uma viagem de cinquentinha. É o tipo do cara raiz. Que é capaz de nunca ter viajado de moto. É o tipo do cara raiz. Que ele deve viajar com uma moto de alta potência. É o tipo do cara raiz. Que ele nunca sequer colocou uma 125 ou uma 110 ou uma 100 na rodovia e fez uma viagem. É o tipo do cara viajante de teclado. Que tem gente que viaja pro Ushuaia de cinquentinha. Tem. Porque eu já fiz entrevista aqui. Eu já entrevistei três. No mínimo. No mínimo três pessoas que já fizeram isso. Eu sei que tem. Eu sei que tem gente que viaja a pé. Eu sei que tem gente que vai pro Atacama de bicicleta. O ser humano. O ser humano. Ele é incrível. Ele é capaz de maravilhas. E de coisas incríveis. Eu não duvido. Mas. Quando eu tô aqui. Falando pra vocês. Eu tenho a responsabilidade. De indicar pras pessoas. Algo que é seguro. Cada um. Daqui pra aí. É que toma as decisões da própria vida. Pra entender. Se é seguro viajar dessa forma ou não. Só que eu garanto a vocês. Que a maioria dessas pessoas que falam. Esse tipo de coisa. Eu não vou nem dizer que é baboseira. Mas é o tipo do discurso. Do cara que se acha bruto. É que. Basta seguir as leis de trânsito. Se equipar e vai. Ele nunca viajou com uma moto de baixa cilindrada. Ele nunca sequer botou um pneu de uma moto dessa. Numa rodovia. Pra saber. Quantos riscos ele corre. Fazendo isso. E esse negócio de parar de sofrer com cilindrada. Peso, potência. Isso é básico. A pessoa entender. Qual o veículo que tá usando. Pra aquela proposta. Isso é básico. É a mesma coisa que você fazer. Uma compra muito importante na sua vida. Ou você fazer contas diárias. Pra você saber. Se você vai conseguir pagar todas as contas. No final do mês. É matemática. A gente vive a matemática. São questões básicas. Então não é sofrimento. É uma questão lógica. Racional. Pra você tomar uma decisão segura. Viajar. Não é assim. Pra algumas pessoas que vivem disso. É assim. Nós vemos aí alguns canais que. Ah, eu vou ali. No Ushuaia. Aí o cara vai. Mas ele tem. Filhos. Família. Tem emprego. Fixo. Ele tem contas a pagar. E ele precisa ter algumas responsabilidades fixas. Que o prendem. A ficar. Num local só. E poder. Ah, hoje eu vou no Ushuaia. Nem sempre. Algumas dessas pessoas que pensam assim. E que fazem. Que eu conheço algumas. Elas vivem disso. De viajar. Ou de criar conteúdo para viagem. Mas todos nós seres humanos. Normais. Nós temos âncoras. E eu não vou falar âncora de uma forma negativa. Mas nós temos a nossa vida ancorada a algo. Trabalho. Família. Responsabilidades. Enfim. Então não é tão simples assim. E essa questão de ser Nutella ou raiz. Isso é coisa de trouxa. Eu tenho amigos que vivem usando esse termo. Nutella, raiz. Eu já disse aqui pra vocês. Isso é coisa de idiota. Porque o que que é raiz? O que que é Nutella? Depende muito do ponto de vista. Então o cara. Pode ser que alguém que enxergue um cara botando uma cinquentinha numa rodovia. Diga assim. Esse cara é um louco. Ele é um louco. É um Nutella. É um idiota. É um Nutella. Porque ele tá querendo se matar. E o outro ele vai dizer assim. Pô, esse cara é raiz. O cara tá botando a moto cinquentinha na rodovia. Você entende? Depende muito da perspectiva. E tá tudo certo, galera. Só que uma coisa é certa. Todos esses canais que vocês veem. Dos caras com a moto 110. Primeiro que cinquentinha nem pode botar na rodovia, tá? 50 cilindradas. Se qualquer PRF parar. Um cara com a moto de 50 cilindradas na rodovia. Ele vai ter alguns problemas. Então tem uma... A partir de 50 cilindradas você pode. Mas 50 cilindradas não pode rodar na rodovia. Mas quando vocês veem esses perfis, né? Os meus colegas aqui viajando com moto de 110, moto 100, 150. Percebam como eles rodam sempre no cantinho. Lá no cantinho da pista. Naquele cantinho ali. Sabe por quê? Porque quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. E esses caras, tem. E tem medo. Muito medo. Sabe por quê, galera? Porque nos anos 80, a maioria dos carros nacionais não passavam de 80 cavalos. A maioria. E a média de velocidade na rodovia... A média não. Eu vou falar a velocidade máxima. Era de 80. 100 por hora. 100 por hora. Os carros estavam se esgoelando. Então era muito difícil você ver um carro nacional nos anos 80 passando de 100. Era muito difícil. E hoje, já vou fazer um salto temporal. Em pleno século XXI, 2023, nós temos caminhões já sendo vendidos com mais de 800 cavalos. Caminhões que, menos do que isso, muito menos, já trafegam com carga a 120 km por hora. Lá empurrando você. E você lá na sua motinha, porque você é raiz. Mas tá lá o caminhãozão no seu retrovisor lhe empurrando e dizendo... Saia! E não é porque o motorista do caminhão é um cara escroto. Ou um cara ruim. Ele tá ali trabalhando. Você tá atrapalhando ele. Ah, tio Chico, mas é a velocidade da via. Tudo bem. Mas ele tá ali trabalhando. Você tá ali numa velocidade muito inferior. Você tá atrapalhando o trabalho do cara. Por quê? Porque você tá com uma moto extremamente fraca, que não tem capacidade... E eu sei que vai ter um monte de divergência nesse ponto do caminhoneiro. Tá tudo certo, tá gente? Tá tudo certo. E aí tá valendo o debate, a discussão e as divergências. Mas pode ter certeza. Esse cara que tá com aquela moto ali, de baixa cilindrada, bem devagarzinho no canto, ele sabe que se ele colocar a moto no meio, a galera passa por cima. Ele sabe que aquela moto não tem qualificação, potência, pra estar naquele meio, naquela selva, que hoje os carros normalmente estão a 100 por hora. Diferente dos veículos dos anos 80, que no máximo chegavam a 100. Hoje caminhões rodam a 100. Ah tio Chico, mas aí a velocidade da via não permite. Eu não tô chegando nesse ponto. Eu não quero falar do que é certo em relação à lei. Eu tô falando do que é na prática a selva da rodovia. A selva da rodovia é isso, é caminhão 100 por hora, 120, ele empurrando. Então não vamos ser hipócritas pra poder justificar o que é raiz e o que é Nutella. Agora vai ter muita gente pensando assim, mas aí a via só permite caminhões a 80. Peraí, meu irmão, mas você não é raiz? Peraí, cara. Raiz é isso aí, raiz. É pra quebrar as regras. Breaking all the rules. Bora lá. É raiz, velho. Então, não caiam nessa conversa fiada da galera que diz que é só botar o equipamento, pegar uma moto qualquer, ir pra rodovia e rodar sem fim, como aquele filme idiota lá dos anos 60, 70 lá, Easy Rider. É um filme idiota. Quem não assistiu, não perca seu tempo. É um filme idiota. Não serve pra nada. É um videoclipe. Com os ideais dos anos 70, 60. Hoje não tem mais nada a ver aquilo ali. Os caras que ficam vivendo aquela vida ali são tudo... É a galera que vive ali vivendo aquela vida do passado. Mas enfim, cada um gosta do que quer, né? Eu acho que ele filme uma porcaria. Mas a realidade é a seguinte, galera. A via hoje, a rodovia hoje, é uma selva. E essa selva, ela precisa de potência. Potência junto com o torque. Porque o torque, ele vai fazer você ter pelo menos um empuxo pra poder ultrapassar caminhão, bitrem. Você tem hoje veículos com quase 30 metros de comprimento. E como é que você vai fazer isso com a cinquentinha? Que não pode nem trafegar numa rodovia. Como é que você vai fazer isso com uma moto de 100, 110? Só se você tiver um desse grandão e ficar naquele cantinho ali e ultrapassar pelo acostamento. Ou quando tiver uma janela do espaço-tempo com vários cálculos e você conseguir fazer uma ultrapassagem porque o vento tem que estar a favor. Então, pessoal, muito cuidado quando vocês ouvirem, lerem comentários de pessoas dizendo É fácil, vou ali no Ushuaia, pego uma moto de 100, 150, uma cinquentinha e vamos no Ushuaia. Não é bem assim, tá? A gente preza a segurança. A gente pensa o seguinte. Não precisa ter uma moto de mil cilindradas pra viajar. Uma moto, como eu já falei, uma moto de 20, 21 cavalos, dependendo da relação peso-potência, você vai pra qualquer lugar do mundo. Eu já disse isso aqui. Então, sem extremos, não precisamos de extremos. Não precisa ter uma moto de 100 cavalos, de mil cilindradas. Basta ter uma moto com pouco mais de 20 cavalos e uma boa relação peso-potência. Você vai pra qualquer lugar de forma segura. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.